Que mulher é santa Que tu vês por fora, tipo não faz chorar Que mulher é bala Que não te faz pensar a ter outra lá fora Me entreguei de culo e lagartinho foi a menina da minha vida Me enganei depositando toda a confiança nela Num piscar de olho ela sabe pintar Entrega todos os modos sem hesitar Num piscar de olho ela sabe pintar Entrega todos os molhos Cadê? 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 O amor que eu depositei Amor eu juro não contei O que farias isso? Ai que suicídio Amor Ai que feitiço Tu foste incapaz Me trocar por esse rapaz Yeah Muito menor que tu Eu juro que eu me enamoro Canics Boy me disse que foi tolice Me meteu contigo Mas eu não quis ouvir Porque eu te amava e não enxergava A parte negativa de ti Eu sei que esbala mas não adianta Santa por fora por dentro e satanás Qt? Cadê? 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 O amor que eu depositei Amor eu juro não contei Que faria agir isso Ai que suicidio Amor Ai que feitiço Cate, cate, cate Cate, cate, cate O amor que eu depositei Amor eu juro não contei Que faria agir isso Ai que suicidio Amor Ai que feitiço Amor eu juro não contei 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 Obrigado.